A ideia principal, galera, pra atacar esse tipo de layout com qualquer spam, não necessariamente com Super Bowler, com Pack Smash, com qualquer outra coisa, galera, é exatamente essa. Fala, galera! Eu na parada sempre trazendo conteúdo de Clash of Lans. Pra vocês, tô de volta aqui com mais um vídeo excepcional aí, né? A estratégia que eu tô usando muito aqui. Como vocês estão vendo, galera, tô subindo aí pra lendária pra trazer conteúdo diferenciado pra vocês. Vou começar a trazer lives aqui pro canal. Então, se você quer ver o Daniel aí fazendo no Bice ao vivo, já se inscreva aqui embaixo. E sem mais enrolação, já vamos lá mostrar pra vocês. Então, bora lá! Então, galera, vou começar aqui com esse layout. Acho que é um pouco mais fácil aí de mostrar pra vocês. Inclusive, eu venho com a estratégia padrão aí de Super Bowlers que eu já trouxe aqui no canal. Vai ficar aí nos comentários se você não viu. Eu aconselho muito vocês a assistirem. Porque esse vídeo aqui é um complemento do que eu já trouxe aqui pra vocês, beleza? Então, montar a primeira estratégia pra vocês nesse tipo de layout, galera. Vai funcionar aí em praticamente todos os layouts dessa forma, galera. Então, é uma receita aí pra vocês seguirem. E pra poder também passar pros colegas de clã aí que estão com dificuldade, beleza? Como no ataque de Super Bruxa, normalmente o spam aí, a gente direciona ele pro CV. Então, o CV é a última coisa que a gente vai se preocupar. Mas calma lá! Eu não tô falando pra vocês que esse seu CV, beleza? Então, ele tá lá na ponta. A gente vai usar ele pra poder montar a estratégia. Como aqui é um layout um pouco simétrico aí, né? Então, ele é basicamente igual dos dois lados. Tanto da esquerda... Opa! Tanto da esquerda quanto da direita. Então, basicamente aí você vai escolher o melhor lado, beleza? E por algum motivo, galera, eu tenho mais facilidade de entrar da direita pra esquerda. Já vou mostrar a ideia aqui pra vocês, principal. Que o primeiro é o afunilamento. Qualquer parte aí do Clash of Flans, qualquer ataque que você vai fazer, qualquer centro de vila. Tu tem que pensar no afunilamento e depois no direcionamento das tropas. Então, eu quero aí fazer as tropas pegarem o CV, beleza? Como aqui, eu vou usar o lança-troncos. Eu vou abrir aqui todo o acesso desse muro até o CV, galera. Então, tem um extremo valor aí pro lançador de troncos. Só que se eu abrir aqui, galera, exatamente do jeito que eu desenhei, as tropas não tem direcionamento. Vão todas rodar aí, galera, nesse sentido, beleza? Então, um layout aí feito pra isso. Mas, pra não acontecer essa doença, galera, eu aconselho aí vocês a escolherem um lado. Eu, como já falei pra vocês, tenho facilidade de entrar da direita pra esquerda. Então, eu vou começar por aqui. Vou colocar minhas tropas todas nesse compartimento. E aqui, galera, com o lança-troncos agora nessa posição, é mais fácil. A gente consegue direcionar as tropas aí pro CV. No final, só tem o CV de relevante. Então, as tropas vão conseguir pegar ele muito fácil. Então, beleza, galera. Vou começar aqui com o Warden Walk. Pra afunilar, se eu jogo o Warden por aqui, galera, no Walk, ele vai conseguir limpar todas essas construções. É muito, muito importante que isso aqui, galera, esteja limpo. Pra as tropas não quererem rodar, beleza? A partir do momento que eu não tenho mais esse compartimento aí de defesas, eu consigo dropar o bonde por aqui, galera. Então, eu vou fazer duas quebras de muro. Tem que ser duas quebras. Pra poder as tropas pegarem essa Torre Inferno modo single. Se tiver uma single nessa posição, galera, você tem que pensar que ela é uma defesa lateral. Se você não quebrar duas vezes, vai acontecer o seguinte. As tropas aí vão seguir assim, por esse caminho. E por esse caminho, galera, essa Torre Inferno modo único vai pegar o Guardião, vai pegar a sua Rainha, vai irritar muito as suas tropas. Então, pense aí no caminho que elas vão seguir. Direcionando as tropas nesse sentido, vão cair essas defesas aqui. Todas essas defesas. Aqui a Rainha provavelmente deve pegar aqui essa besta, essa Torre Inferno. Ou o próprio Kiko do Bauer aqui, que a gente tá usando o superlançador. Consegue pegar essas defesas. E a partir desse momento, imagine aí que agora eu só vou ter o outro compartimento da vila. Exatamente, galera. Olha aqui. Basicamente, a minha vila agora virou esse corredor. Então, aqui agora, se você dropar e o lança-troncos, você vai conseguir chegar no CV. Não tem porque as tropas não rodarem. Mas, presta atenção. Aqui tem um muro aberto, então você tem que manter as tropas lá no meio. E pra manter as tropas no meio, você precisa afunilar essas construções. Mas, saca só, vou usar o rei nesse ataque pra poder fazer isso aí. Eu dropa ele, galera. Agora, caminhando por essa lateral, por essa, ele vai chegar até aqui tranquilamente, galera. Então, é muito, muito fácil direcionar o rei por aqui. Já que não tem tanto dano assim. Não tem besta pegando esse rei. Não tem torre inferno chateando ele. Então, o reizão, com algumas bruxinhas, galera, vai ter um valor extremo. Vai manter as tropas no meio da base. Então, eles vão conseguir chegar próximo ao CV. O rei aqui ainda, galera, nessa posição, se ele conseguir chegar lá onde eu falei, eu vou conseguir pegar um herói. Então, a heroína que iria chatear o final do meu ataque, já vai cair. Eu posso congelar, usar a habilidade do rei. Vai depender do improviso. Mas, a ideia principal, galera, pra atacar esse tipo de layout com qualquer spam. Não necessariamente com super baula, com pack smash, com qualquer outra coisa, galera. É exatamente essa. Você vai quebrar um pouco aqui, direcionar as tropas no sentido que você está mais acostumado a atacar. No caso, aqui pra esquerda. E finalizar no CV com o lança troncelera. Muito fácil. Aqui ainda, galera, vou levar aí um salto pra jogar mais ou menos aqui. Pra poder dar acesso às tropas no final. Caso aconteça alguma doença, enfim, as tropas de castelo, foque no carro. Você precisa usar a habilidade do Warden antes. Então, leve sempre esse salto. Na maioria das vezes, você não vai precisar. Joga mesmo só por segurança. Beleza, meu pastor? E desenhando aqui dessa forma, galera. Vocês podem ver que fica somente um compartimento esquecido. Se você não tá vendo, deixa eu riscar aqui pra vocês verem. Esse compartimento de defesa, pode incluir até o disseminador aí, dependendo das circunstâncias. Ele vai ficar de pé. Porque as tropas não vão ter acesso diretamente a ele. Só que aquela carta na manga, né? A campeã real. Você vai guardar ela aí pro final do ataque. Pra poder pegar aí esses compartimentos. Então, dropou a campeã real em direção aqui, galera. Não vai ter chance, meu parceiro. Somente essa besta aqui, batendo na campeã real. Não vai conseguir pegar ela. Então, aqui você vai conseguir passar com habilidade. E depois aí, é só usar a habilidade dela. Enfim, finalizar a vila. E é sucesso, beleza? Então, entendido. Se você ficou com dificuldade, volta o vídeo aí. Assiste de novo a explicação. E depois, a gente vai seguir pro passo a passo. Beleza? Então, vamos lá. Mostrar a ideia aí do ataque. Então, como eu falei pra vocês. Primeiro, a gente vai dropar ali o Arden, o grande guardião aí. Pra poder dar aquela funilada. Então, bem tranquilo, galera. Tá bem safe. Dropa aí as curaduras em cima do Arden. Não precisa dropar aí balão teste. Enfim, a curadura vai morrer de qualquer jeito. Então, eu prefiro economizar os balões aí. Pra testar realmente. Enquanto eu não tiver mais a corujinha, beleza? E agora, é só ficar esperto no tempo, galera. O Arden Walk não pode ser demorado. Então, outra coisa ligeira aí. Solta mais aí umas arqueirinhas. Pra poder gerar a funilamento, tá? Então, quanto maior a porcentagem você conseguir pegar nos pontos cegos, melhor. Aqui eu quebrei, galera. Um pouco adiantado aí. Enfim, poderia ter saído umas caveiras. Mas aqui tava bem safe. Era só jogar o mago ali e resolver o problema. Por isso, já deixei adiantado. O Arden ali pegando. Eu já dropo a rainha. Usar esses ali, né? Então, os golems pra tancar. Espero aí tancar essas defesas. E a torre do grande guardião. Pra poder soltar o próximo QM. Senão, poderia dar alguma doença, beleza? Quebrei duas quebras, como eu mostrei pra vocês. Agora tá todo mundo direcionado. Não tem porquê eles irem pra direita. Vamos seguir o caminho que eu desenhei. A rainha ali tá pegando a torre inferno. Caiu a torre inferno. Vai pegar outra besta lá do canto. E aqui, galera. Assim que o rei passou e a funilou, eu soltei o carro. Então, você tem que esperar um pouquinho pra soltar o carro. Porque se tiver construção do lado de fora e você quebrar. É perigoso você jogar todo o bonde pra fora da vila, beleza? E aqui, galera. É só administrar as fúrias aí. Jogar aí as fúrias nas curadoras e nas tropas. Usar a habilidade do Arden aí. Assim que você perceber um dano aí excessivo. Enfim, as tropas estiverem mais no miolo da vila. Porque aí, as bombas pretas. Enfim, vai ripar. Tá tudo lá no meio com a configuração de layout. E aqui por cima, galera. Como eu falei pra vocês. O reizão conseguiu chegar até a heroína. Então, muito valor. Eu já usei a habilidade dele. Poderia ter esperado um pouquinho mais. Só que eu tava concentrado aqui, galera. Nessa torre inferno do meio. Fritando as tropas ali. Então, eu precisava congelar ela ali. Pra não perder a rainha. Então, seu herói aí tem que ser fundamental. E aqui, como eu falei pra vocês. Vem a campeã real ali. A cabeça acabou caindo lá, mano. Despretei esse ataque aqui, galera. Ai, meu Deus do céu. Tanta emoção. Esse ataque aqui, galera. Com certeza aí, eu conseguiria finalizar. Sem a campeã real. Se não fosse o tempo, né? Né? Na verdade, consegue sim, galera. O segundo ataque que eu vou trazer pra vocês. Eu fechei a vila. Sem a campeã, galera. Então, vocês tem noção, galera. O quanto é difícil aí. Fechar uma vila. CV14. Sem a campeã real. Então, é um ataque extremamente forte. Bem usado. Você vai fechar aí praticamente todas as vilas. Se você juntar o que você aprendeu nesse vídeo. E no vídeo que eu já postei, meu parceiro. Eu tenho certeza aí que seus ataques vão melhorar em quase mil por cento. Então, finalizando aqui. Swag e habilidade das duas heroínas, né? Acho que eu usei só pra, enfim, ganha a ti mesmo. Muito fácil, né? Então, já vamos lá pro próximo que tem mais explicação pra vocês. Então, galera. Antes de partir realmente pro ataque. Você que chegou até aqui. Assistiu aí toda a primeira explicação. Todo o passo a passo. Todo o carinho aí. E cuidado que eu tive de passar a estratégia pra vocês. Eu tenho certeza que você gostou. Se você gostou, galera. Se inscreva no canal. Tô sempre aí trazendo essa estratégia pra vocês. Então, ataques muito top e fácil de executar, galera. Explicação muito boa. Enfim, eu tenho certeza que é boa. Porque senão você já teria saído desse vídeo, beleza? Então, é isso aí. Se inscreva no canal que a gente já vai começar aí. O segundo ataque foi muito mito, galera. Monstro demais aí. Então, vamos lá, galera. Novamente aqui, o mesmo esquema de layout. Só tá virado aí na horizontal. 90 graus, né? Então, aqui novamente, a gente vai direcionar as tropas pra uma das laterais. Jogar o lança-tronco pra outra. Então, eu vou direcionar por essa ponta. Começar por aqui, né? O ar em alto. Direcionar o bonde pra cá. E depois o carro vai seguir nessa direção. Aqui não tem muro aberto, galera. Como vocês estão vendo. Mas o kick do lançador é muito forte. Pode acontecer dele quebrar isso aí e virar uma doença. Então, se preocupe também com as defesas aí. As construções laterais, beleza? Como eu já expliquei, galera. É basicamente o mesmo layout. Eu só vou mostrar a execução. Aqui eu fiz um pouco diferente. Então, eu quero que você preste atenção. E no mais, né? Sobrou a campeã real, meu parceiro. Então, veja como eu executei esse ataque. Aqui os canhões aí estão bem atrasados, né? Não tá uma vila 100% full. Mas todas as defesas aí importantes da vila mais fortes já estão, beleza? Então, começando ali com o ar em alto padrão. Só vou esperar ele pegar aquela defesa aérea pra não chatear as curadoras. É importante, galera. Você prestar atenção na defesa aérea também. Ela é muito... Atrapalha bastante aí, na verdade, o ataque de vocês. Quebrei, né? Um pouquinho mais longe. Pra garantir aí que as tropas seguiriam retamente pelo caminho que eu já desenhei pra vocês. Dropei ali os golemsão. O de gelo e o de pedra por trás, né? O de gelo ali pra congelar primeiro, assim. Tancar aí o primeiro dano, né? Na vila. Então, acabei congelando um pouco do castelo do clã. Joguei o fetiche de veneno no super servos. Aqui, galera. Eu usei a habilidade rápido. Porque o castelo aí super servos atrapalha bastante, beleza? Reizão acabou entrando, galera. A ideia era ele rodar pela lateral. Mas, enfim. Acabou ajudando. Essa quebra, galera. Foi muito monstra. Porque eu dei acesso da rainha. Pra pegar essa besta. E essa TI aqui. Do meio da vila. Então, muito importante vocês estarem aí de olho no spam de vocês. Direcionar as tropas aí. Fazer elas voltarem. E como eu falei, galera. Aqui acabou rodando aí um pouco de lançador. Ainda deu aquela enfraquecida. Mas, de uma certa forma aí. Acabou ajudando. As tropas lá por fora também. Acabou limpando muita coisa. E aqui o castelo do clã aí saiu, né? Abriu ali o lança-troncos. O salto, galera. Nessa posição aqui. Pra dar acesso também pra rainha. Vim pegar essas construções, né? Algumas tropas que sobrarem aí do CB. Aqui eu fiquei segurando um pouco o gelo, galera. Eu sabia que eu tinha campeã real. Então, tentei segurar o máximo. Pra ver se realmente eu daria swag aqui. Pra trazer pra vocês em vídeo. Pra mostrar como o ataque é forte. A habilidade do rei. Como aqui tinha um dano muito monstro. Consegui limpar rápido ali. E direcionar as tropas aí. Para esse compartimento. A habilidade da rainha. Aqui finalizando a vila, né? Fiquei pensando se eu daria fail time ou não nesse momento. Mas, realmente, segurei a rainha. O drop da limpeza, galera. Tem que ser rápido. Assim que você perceber que o ataque tá encaminhado. Você tem que dropar aí as arqueirinhas. O servo ou o mago que sobrar. Pra poder pegar essas construções. Que ficaram em ponto cego, beleza? E agora o reizão. Não tem o que fazer, né, galera? PT aí. Muito fácil. Tentei congelar ali pra ver se eu consegui pegar ali com a caçadora. Mas, não deu certo. E é isso aí. PTzão sobrando a campeã real. Então, galera. O vídeozão foi esse. Até tô aqui na base do construtor. Vá, parceiro. Cê é louco. Tem mais troféu aqui do que na minha vila principal. E, se você gostou realmente desse vídeo. Comenta aqui embaixo, galera. Seu comentário ajuda demais aí. O YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas. Então, se você quer apoiar o canal. Compartilha, galera. Comenta aqui embaixo, principalmente. Que dá aquela moral gigantesca. Você não tem noção. Comenta qualquer coisa aí. Niel, vi esse vídeo até o final. Salve. Enfim. Deixa aí nos comentários que eu vou responder vocês. Beleza? E é isso aí. Valeu, falou e até a próxima.